É o FG original, se não conhece já ouviu falar Despeita, despeita DJ Aladdin, o gênio dos beat Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as doanárias, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra família, pra minha comunidade Olha só que da hora, vê cada parceiro que tava no corre lançando seu carro Baquem, desmereceu, vai se ataca com o importado Desde TBM, do banco com creme que passa zucano com firme as minhas Picadilha, mostra dentro da navona, escutando a exclusiva, pausa no estilo Tá causando Itaí, paripé de foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meu foco Taca o firme na bandida, pego e não nego isso Lufo, rico e artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, tem foguete multi-estrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma fatiada Feliz Natal, mas de boa nós procede Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, ju, o que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, mas de boa nós procede Foi fogueta nas buquios, vivendo vida de chefe Quem fala mal, ju, o que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Falei que nós é os caras, mostrei que quem tava é nós Baguncei as doanária, lancei nave com a voz E nesse final de ano, quero positividade Pra coroa, pra família, pra minha comunidade Olha só que daora, vê cada parceiro que tava no corre lançando seu carro Pra quem me desmereceu, vai se atacar com o importado Desde TBM, do banco, cor creme, que passa zucano com firma as buquias Picadilha, monstro, dentro da lavona, escutando a exclusiva, pausa no estilo Tá causando Itaí, pare e pede foto Desde novo, sou assim, mantendo sempre meu foco Taco firme na bandida, pego e não nego isso Novo, rico, rio artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, tem foguete multi-estrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma fatiada Feliz Natal, mas de boa nós prossegue Foi fogueta nas buquias, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, mas de boa nós prossegue Foi fogueta nas buquias, vivendo vida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Vai pra falar real, deve tá sem internet DJ Aladim, o gênio dos beat DJ Aladim, o gênio dos beat E aí E aí E aí